Fala galera, eu sou o Elenilson Matias, vamos para mais um vídeo de Automobilista 2 O último dessa série aqui da nova DLC Agora vamos experimentar o Cadillac DPI VR Eu particularmente não acho muito bonito não Mas vamos ver como ele é por dentro e vamos aproveitar para pegar o segundo traçado do Daytona Que está aqui como Nascar Hold Coast Bora lá então Só mostrar aqui para vocês, a IA está em 100 Agressividade do oponente em 45 Então bora lá Não esquece de deixar o curtir no vídeo Compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreve no canal se ainda não for inscrito Vamos direto para a pista E aí a gente dá uma olhada dentro do carro E aí eu reinicio a corrida para a gente correr Vamos lá Já dá para o carrinho bem apertado, vocês conseguem ver aqui Deixa eu baixar um pouco, tirar um pouco do oviso Aqui, deixa eu parar aqui ele Pronto Carrinho é bem apertado, parece até um Fórmula 1 coberto Ali Aqui já tem uma barra Com vários botões aqui, umas barras Os negócios, é isso aí Bastante botão Carro visto por dentro Bora lá então Vamos reiniciar Esse negócio Então bora lá Vamos sair em sexto lugar Vamos ver o que que dá Largou É bastante instável A traseira dele sai com facilidade Pelo menos eu estou achando isso Pelo menos eu estou achando isso Pelo menos eu estou achando isso Vamos tentar pegar um vácuo aqui Vamos tentar pegar um vácuo aqui Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos abrir a terceira e última volta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem ganhamos posições, nem perdemos por enquanto No último Ainda deram uma punição, mas já acabou Acabamos em 3º lugar Sem muitas emoções Uma voltinha aqui Só pra curtir um pouco mais a pista A CIDADE NO BRASIL Aproveitar que todo mundo está deixando eu passar E vamos passar Mas já acabou a corrida Só voltando, retornando ao pós Onde é o box aqui, caramba? Aqui, achei Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse Último vídeo da DLC Agora só nos próximos packs E se quiserem outro carro Outra pista É só mandar aí nos comentários que eu faço Beleza? Abraço, não esquece de curtir o vídeo Compartilhar com os amigos Se inscrever no canal Se não for inscrito ainda Abraço E até o próximo vídeo